Olha que tá balançando, olha o furacão aqui, falou o Salazar, olha o furacão passando, tinha que ter aquele barulho de tufão, de furacão, tinha que ter pedido pro Pachecão, não sei se Pachecão tá aí, estamos no ar, Gazeta Esportiva chegou com tudo, olha o furacão com a eliminação do Palmeiras na Libertadores, olha o furacão, faz um furacão Salazar, tá passando um furacão aqui gente. E hoje temos quem? O boneco de posto. Olha o que o diretor falou, que eu tô parecendo um boneco de posto. O boneco de posto simboliza muito o Palmeiras, porque ontem o Palmeiras não passou de um boneco de posto, com aquele vento total, olha o vento. Olha o furacão, não aguento. É o furacão, é o furacão, tem que segurar. E o Palmeiras foi levado pelo furacão, tá? Ideia boa, ele dá ideia, fica todo fino aqui e a doida e o doido aqui vão dar uma alegria, né? Gente, muito boa noite pra vocês, olha só aqui ao meu lado o querido Chico Lang, que foi muito homenageado ontem no Allianz Parque. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. E você falou, me aguentem amanhã. Me aguentem hoje, porque vocês ontem fizeram a festa antes da hora, né? E tava tão bonita a festa. A Michele faz aqui uma propaganda de um produto pra ejaculação precoce. Faça, o Max Viril. E deveria a torcida do Palmeiras tomar todo esse... Por quê? É porque eles tiveram uma ejaculação precoce. Fizeram festa antes da hora. E não é assim, futebol não é assim, futebol se ganha dentro de campo. Então o Palmeiras não conseguiu passar pelo Atlético Paranaense, porque teve uma ejaculação precoce. E cadê o furacão, Pacheco? Então aí, sabe, o que nós vamos fazer? Aí os caras ficam me xingando, ficam, sabe, me enchendo a paciência. Chico Lang, viado daqui, Chico Lang, viado daqui. Opa! Em tudo quanto é lugar. Chico Lang, querido. E vocês não têm competência pra eliminar o Atlético Paranaense. Tava 2 a 0, Chico. Tava 2 a 0. Tava a força. 2 a 0 dentro de casa. E deixaram o Atlético Paranaense empatar. Ó, é um porco paraguaio. Me aguardem. Foi um... Eu quase sei não, palavrão. Foi um belo filme de terror. Foi. A gente... Tem aqui Tiago Salazar também. Aqui também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Salazar. Olha, a gente vai debater bastante tudo sobre o jogo no Allianz Parque. Mas, claro, que também temos a preparação do São Paulo pra amanhã, Sul-Americana, né? E o Corinthians tá treinando pro Clássico de domingo. Quer ver isso e muito mais? Então fica com a gente. A gente volta depois dessas dicas. Vamos, furacão. Já voltamos, meu povo. E sem perder tempo, vamos ver como foi o jogo de ontem do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Põe na tela, Carioca. Quando o Scarpinha abriu o placar logo aos três minutos de jogo pra delírio de 40 mil palmeirenses no Allianz Parque, o caminho pra terceira final consecutiva de Libertadores parecia atrasado. Lógico. No segundo tempo, Gustavo Gomes fez 2 a 0. Era o que o Verdão precisava. Era. A intensidade com que se disputam os lances, a intensidade com que se vive o jogo, mas não foi igual pros dois lados. Neste jogo não foi igual pros dois. Houve critérios diferentes, não sei porquê, e de uma arbitragem que não entendo. Abel ficou pistola pouco antes do intervalo. Não pela assolada do Murilo no Vitor Roque, que resultou em cartão vermelho pro zagueiro. O português queria que o árbitro também tivesse mandado pro chuveiro mais cedo o Alex Santana, por esse cotovelo na cara do Rony. Isso sem falar do pisão sofrido pelo atacante rústico do palestra dentro da área do visitante. E poderia ser um pênalti pros donos da casa. Todos os guerreiros têm cicatrizes. Esta vai ficar uma. E este ano temos duas muito profundas. E conseguimos cozer a outra, porque sangramos muito da forma que foi. E aquelas que são pelas costas são as que doem mais, porque aquelas que são de frente é para quem for melhor. As pelas costas são aquelas que doem mais. Dor de uns, alegria de outros. Pablo machucou Abel Ferreira ao recolocar o Atlético Paranaense na disputa pela vaga na decisão. Nós já tínhamos jogado este jogo do gato e do rato. Já sabia que o professor Filipe Scolari conhecia bem a nossa equipe. E nós fizemos uma coisa diferente no início do jogo. O Porco não teve a mesma felicidade de outras partidas. O arremate de Terence no finzinho da disputa, com desvio em Piqueires matando o Everton, deixou tudo igual. O suficiente para colocar o Furacão na finalíssima da Liberta. Dessa vez, Abel vai assistir Do Sofá. Quem lutará pela conquista da América será o mestre Luiz Felipe Scolari. O Felipão. Então é um historial muito, muito forte. E nós, com toda a humildade, com toda a inteligência e sabedoria, a gente passou por eles, sob o comando dessa lenda que se chama Luiz Felipe Scolari. É muito merecedor. O que vai ficar para a história é a passagem do Atlético Paranaense. Parabéns para ele. Mas fica aqui, mais uma vez, os parabéns para ele. E desejo-lhe as maiores felicidades do mundo. Porque ele merece pelo treinador e pela pessoa que é. Felipão conhece o Palmeiras. Eu falei ontem aqui, o Felipão conhece esse time do Palmeiras. Vamos para a enquete. O tema é o seguinte, sobre esse jogo, claro. O que foi determinante para a eliminação do Palmeiras? A arbitragem foi determinante para essa eliminação? A expulsão do Murilo foi determinante? Aquela solada que ele deu? Problemas de elenco dentro do Palmeiras? Ou foi mérito do Atlético Paranaense? O que vocês acham? Vamos lá. Votem lá no site gazetesportiva.com para a gente ver a opinião de vocês que estão em casa. Vamos estar juntos aqui. Fala, Salazar. Para mim, sem nenhuma dúvida, a expulsão do Murilo. O Palmeiras era muito melhor do que o Atlético Paranaense na partida. Dado o momento, o Atlético Paranaense conseguiu dar uma esfriada naquela pressão inicial, que foi bem forte. Depois começou a ser um jogo mais dentro da normalidade do que a gente esperava. E quando o Palmeiras fica com um a menos, tudo muda. O Palmeiras até consegue continuar jogando bem ali, se manteve organizado. Com um a menos, no segundo tempo, teve dois contra-ataques que poderia ter feito gol. Mas há uma diferença muito grande entre se defender, defender o resultado com o jogador a menos e ter que ir atrás do resultado com o jogador a menos. Quando o Palmeiras precisa ir atrás do resultado, aí já não tem mais perna. O time já está cansado, esgotado. Então, a expulsão do Murilo, para mim, foi determinante para o Palmeiras ser eliminado. E não só a expulsão do Murilo. O Danilo ter ficado de fora dos dois jogos por causa da suspensão, por causa de uma expulsão, pesou, o Scarpa ter ficado de fora lá na Arena da Baixada também foi importante. Então, as expulsões que quase eliminaram o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, só não aconteceu por causa de uma incapacidade absurda do time do Cuca, dessa vez foram determinantes. O Palmeiras caiu por causa da expulsão do Murilo e por causa das outras todas as expulsões. E aí, Chicão, para você? Méritos do Atlético Mineiro. Eu também acho. Soube aproveitar. Soube aproveitar todas as bobagens. O Atlético Mineiro não soube. Soube aproveitar, penetrar, sabe aonde? No bloco. Que susto, Chicão. O nosso querido Abel explicou para o Cuca que o Cuca não passou pelo Palmeiras, porque não tinha penetrado no bloco. No bloco central. Foi pelos lados onde era mais fácil defender. Lógico. E aí conseguiu penetrar no bloco. E você pode reparar que o gol do Pablo foi exatamente onde o Murilo deveria estar. E não estava. Então, você tem uma certa razão do que você falou. Que a expulsão do Murilo desequilibrou o bloco do Palmeiras. Foi o ponto fraco. O bloco do Abel. Nisso. E aí é mérito do Filipão, né, Chicão? Aí é mérito do Filipão. Pabllo Romulo e Teranzas. Ele coloca os três no segundo tempo. E aí... Tem três jogadores que jogam mais centralizado e os gols acontecem por ali. E acontecem todos os gols. Em cima da dupla de área que deveria estar lá. E não estava. Agora eu pergunto uma coisa. O Abel. Vocês não acham que o Abel errou quando estava 2x0? O Abel não deveria ter dado uma retrancada? Segurado um pouco o jogo? Eu acho que o Abel fez exatamente o que tinha que ser feito. O Palmeiras chega uma hora que não aguenta. Jogar só com um a menos e depois ter que correr atrás do resultado é complicado. E chega uma hora que a perna pesa também. Acho que o Abel fez o que tinha que ter sido feito. O que faltou, na minha opinião, é o Palmeiras, quando estava 2x0 com um jogador a menos, teve dois contra-ataques no segundo tempo para matar o jogo. Perderam os gols. Um deles, se eu não me engano, é o Menino. O Menino que chuta e o Dento pega. Exato. Ali poderia ter acontecido. Não fez, tomou, depois fica difícil. Eu já penso um pouco diferente de você. Eu acho que se o gol saiu aos dois minutos de jogo, o Palmeiras não podia parar de atacar o atleta. É isso. Tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro. E aí acabava o jogo. O Atlético até tentou, mas é a questão do Atlético. Não, não tentou, não tentou. O Abel deu um passo para trás e esperou o Atlético vir. E o Atlético não conseguiu vir, teve a paciência de esperar. Aí, no segundo tempo, o Felipão percebeu que ele precisava de um pouco mais de experiência no time, que o time não estava rendendo com aqueles garotos mais novos. Manteve só o Vitor, essa grande revelação, o Vitor Rocha. Rocha, 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 tipo uma coisa, Rocha em inglês, para quem não sabe, é Rocha. Então, o Vitor Rocha, o Vitor Pedra, acabou levando um baita de uma entrada violenta do Murilo. Ele mancou o jogo inteiro, mas não quis sair do jogo. Só saiu quando não aguentou mais. E foi inteligente de não revidar, porque ele estava pendurado, ele podia ficar fora da final da Libertadores. Deixa eu perguntar uma coisa que o Fini fala aqui. E o Abel Ferreira, as declarações dele reclamando da arbitragem, vocês acham que são declarações pertinentes ou não pertinentes? Eu acho que não. Eu acho que naquele, primeiro, na cotovelada que ele reclama, na verdade, o jogador do Atlético, ele não fez assim. Ele não deu uma cotovelada. É agora, né? Ele levantou o braço e fez assim. Então, chega para lá. Entendeu? Ele não faz esse movimento. Chico, não há agressão. A câmera que tem, tem uma câmera de trás, que hoje foi mostrada pela ESPN Brasil, que mostra claramente que o cotovelo não pega no Rony. O Rony procura esse contato, ele vai para cima do jogador para encostar. Para mim, é um chega para lá, assintoso, imprudente, ele levanta o braço. Ou seja, o árbitro fez o que tinha que ter sido feito. Chega, viu, ele chega, amarela o cara e pronto. Não, mas ele deu uma cotovelada. Ele deu a cotovelada, é que não pegou. Não, não pega. Não pegou, mas ele fez assim para dar. Não, não faz. Ele faz assim para, tipo, sai fora. Entendeu? Cotovelo, Leonardo naquela cova. Ele não fez esse movimento. Ó, Michele, a câmera de trás... Olha aí, ó. Não é, Mi. A câmera de trás, que a gente acha que não tem aqui, a câmera de trás revela. Não pega cotovelo no Rony. O cotovelo do jogador do Atlético sequer encosta. Eu sei que não pega, mas a intenção dele foi de dar uma cotovelada. A intenção dele chega para lá. E é o Rony que procura esse contato. O Rony vai no Alex e encosta nele. Ou seja, não há agressão, não há cotovelada. Ou seja, cartão amarelo pela imprudência, o árbitro acertou. Agora, o que não dá... Não me surpreendeu a coletiva do Abel. É lamentável. Ele é muito bom técnico, mas é péssimo perdedor. É. Porque o que não dá é para ele querer fantasiar. A coletiva foi um show de exageros. É. O Abel falou como se tivesse acontecido uma coisa, assim, categórica. Sabe? Um roubo absurdo. Um esquema contra o Palmeiras. A coletiva dele é um show de exageros. Eu também acho isso. Fantasias que não aconteceram. Então, assim, valia mais a pena o Abel explicar por que o time está tendo tanto jogador expulso. Por que teve jogador expulso hoje. Teve jogador que não jogou o primeiro jogo porque estava cumprindo suspensão. Teve expulso contra o Atlético Mineiro. É. Então, valia mais a pena falar disso. Abriu 2x0. Não conseguiu segurar o adversário. Porque o árbitro, nos lances que o Abel reclama, o árbitro acertou em todos. E daqui a pouco a gente vai ter um árbitro profissional aqui também para entrar nessa discussão. Para analisar. Eu só quero completar uma coisinha, né? Eu me lembrei de um lance do Júnior Baiano na Copa de 1994, em que ele empurra o atacante da Holanda e a transmissão naquela época era da Globo e a Globo não tinha imagem. Então, o juiz deu pênalti e não tinha a VAR, evidentemente. E aí, o que aconteceu? Todo mundo falou, um escândalo, estou roubando o Brasil. Aí, de repente, apareceu uma imagem do Júnior Baiano, metendo a mão nas costas do atacante da Holanda, que foi um pênalti claro. O jogo foi difícil, inclusive, né? E o Brasil acabou passando pela Holanda e tal. E deu tudo certo. Jogou na final e perdeu na prancha. Mas tem lances que a gente, dependendo do ângulo, dá impressão. É aquilo que o palmeirense, meu querido amigo Mauro Betten, que deve estar hoje com os coros inchados, ele sempre fala. Em câmara leita, o beijo da avó no menino dá a impressão de uma agressão. Se você repetir várias vezes, é a impressão que a avó está dando uma mordida no cara. Gente, agora vamos trazer o Silvestre para essa roda aqui de conversa. Boa noite, Silvestre. Até a presidente Leila Pereira falou ontem, depois da emilhação. É isso? Porque antes do jogo ela não quis falar, né? É isso, Michele. Boa noite para você. Abraço, time Gazeta Esportiva. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Um dia de tristeza para os palmeirenses, de reflexão também, folga para o elenco. Quem treinou hoje aqui à tarde e deixou as instalações da academia foi o atlético goianiense, que está vivasso na semifinal da Copa Sul-Americana, adversário de São Paulo amanhã no Morumbi. Depois da eliminação, justiça seja feita, Michele. A torcida do Palmeiras, que fez uma bela festa no Allianz Parque com mais de 40 mil pessoas, e a torcida do Furacão também deu show lá no cantinho, no último anel do Allianz Parque. A torcida do Verdão aplaudiu o time, mas parte da torcida, e aí quando eu digo parte, é a organizada, a mancha verde, já começou a cornetar e depois subiu nas últimas horas uma nota que está aí nas redes sociais, cobrando a presidente Leila Pereira, falta de planejamento, queremos jogador, reforços. Aí já viu, né? A Leila, depois da queda do Palmeiras na semifinal da Libertadores, deu o seguinte depoimento. Coloca aí, Fini, para a gente ouvir. Pessoal, tentamos, lutamos, nossos jogadores foram incansáveis, a nossa torcida fez uma festa maravilhosa, mas dessa vez não foi possível. E eu, como presidente do Rio Grande do Rio Grande do Palmeiras, tenho que estar preparada para os momentos difíceis também. Mas vamos continuar o trabalho, vamos continuar nessa direção, vamos focar no campeonato brasileiro e, com a ajuda de todos vocês, vamos continuar nessa mesma energia, nessa mesma vibração, apoiando o nosso elenco. Tá bom? Muito obrigada, torcida. Canta e vibra. Estamos juntos. Avante, palestra. Em tempos de eleição, um discurso bem político da presidente Leila Pereira. Quero só lembrar aos palmeirenses e a quem acompanha futebol que há também vida além da Libertadores. O Verdão tem um campeonato brasileiro para conquistar e eu volto no finalzinho do Gazeta Esportiva para explicar os próximos passos do time de Abel Ferreira. Tá cabisbaixo, mas deve estufar o peito e seguir adiante porque restam 13 rodadas e o Palmeiras tá bem na fita no Brasileirão, Michele. Valeu, Silvio. Sabe o que eu acho chato? Esses vídeos de WhatsApp. Não, terrível. Ah, pô, presidente do clube. Não. Ah, aqui, presidente. Pô, vai lá na coletiva e fala. Vai na zona mista e dá entrevista. O time perdeu, foi eliminado. Vai lá na zona mista e dá cara. O torcedor merece uma satisfação. Dá licença. Uma satisfação coerente, uma satisfação pessoal. E outra coisa. Pô, que coisa, mas tem medo de falar. É o que o Silvestre falou ali, parecia um vídeo de campanha eleitoral. O doílio do Corinthians. Gente, é ridículo isso. Isso, o doílio do Corinthians tinha essa mania. É ridículo. Qualquer coisa, eu vou mandar. Agora não. Vídeo nas redes sociais. Agora não. Agora ele vai pessoalmente e dá satisfação. Eu acho que faltou para a Leila Pereira isso que a Manchaveira tá cobrando mesmo. Ela tá dando a impressão que ela tá, aos poucos, virou blogueira, saiu na Forbes, que é uma revista americana de negócios, para quem não sabe, chiquíssima, que só fala de gente milionária. Ela saiu como a quarta brasileira mais rica aqui do nosso país. Tudo de bom para ela. Então é, tudo de bom, maravilhoso. Só que essa competência administrativa que ela tem para administrar a fortuna pessoal e as empresas que ela tem, junto com o marido, não está aparecendo no Palmeiras. Porque as últimas contratações no Palmeiras foram simplesmente ridículas. Não deram certo. Ó, a Tuesta, até agora. Esse, esse. Merentiel. Merentiel. Lopes. Lopes. Flaco Lopes. Não, esse Flaco é bom. Mais ou menos. Perdeu um gol lá na Arena da Baixada aqui. Ó, mas tem toma. Perdeu um gol feito. A gente fala do Roger Guedes, que perdeu aquele gol no último domingo. E ele perdeu lá. Pior. Ele perdeu o pior. E quem mais veio? Mas assim, pedidos do Abel também. Pedidos todos do Abel. Não, eu posso falar o que? Eu vou falar o que eu acho, inclusive como mulher. Eu já estive com a Leila, ficamos aí duas horas conversando, entrevista, tudo mais, junto com o Flávio Prado. O que eu acho da Leila? Eu acho ela uma excelente administradora, excelente empresária em tudo. Inclusive excelente no Palmeiras. Acontece que eu acho que ela está muito mal assessorada agora, não sei por quem, que precisa chegar... Agora você é presidente, viu, Leila? Então agora você vai sentar lá, depois a eliminação e vai falar. Se você... Ou não fala nada. Ou não fala nada. Ou não fala nada. Ou vai para a Zona Missa e responde simultaneamente as questões dos jornalistas e não fala nada. Porque você é presidente do Palmeiras e quando você fala com os jornalistas, você está falando com o seu público, com a torcida Mancha Verde, você está falando com o torcedor palmeirense. Não é só com a gente, você está falando porque nós vamos levar isso para o seu público, entendeu? Então não adianta ficar mandando esses recados, esses vídeos de WhatsApp. Não, videozinho de WhatsApp com o Crefis aqui atrás, assim, grandão, falando com um ar de riso ali, de olha, está tudo bem para o torcedor que está saindo irado do Allianz Park. Pô, nunca é ilegal. A única coisa que eu vou discordar da nota... E outra coisa, com um casaco de muito mau gosto. Diga-se de passar. Eu acho ela excelente em tudo, só que tem que falar. Aliás, está devendo uma entrevista para a gente aqui no Mesa Redonda desde janeiro. Mas não é por isso que a gente está criticando, não. Não, não é não, porque eu gosto dela, eu admiro, eu acho ela bonita, acho ela excelente empresária, excelente tudo. Só que como... Leila, você é presidente de Palmeiras. Presidente de Palmeiras tem que sentar aqui na cadeira do Mesa Redonda, tem que responder, tem que dar a cara a tapa, tem que vir, tem que falar. Tem que mostrar indignação. Tem que mostrar indignação. Puxa, perdemos, está difícil mesmo, mas a torcida fez um trabalho lindo, vamos tentar melhorar. Agora tem uma questão... E outra coisa, vou contratar, calma, vou buscar grandes reforços. Essa questão de contratação foi uma das reclamações da Mancha Verde, na nota da Mancha Verde. Eles falam, é porque agora só contrata a promessa para fazer dinheiro, não contrata os jogadores de renome, né? Trouxe o Tabata, como bem lembrou o Fini aqui. Eu quero lembrar uma coisa importante. Ela que disse que não ia afundar o Palmeiras, não foi ela que disse? Foi. Não vou afundar o Palmeiras. O Palmeiras fechou o primeiro semestre com déficit de 30 milhões, um pouco mais. E o UOL revelou que em maio eles anteciparam algumas receitas que o Palmeiras tem a receber de patrocinadores esse ano e em junho anteciparam parte do patrocínio que tem a receber da própria Crefisa relacionada a 2023. Ou seja, eu não sei também se o Palmeiras está com essa situação tão confortável para fazer o que a Mancha Verde sugeriu ali na nota de sair contratando grandes jogadores, né? É, então, mas isso é incompreensível, porque a campanha que ela fez para se eleger presidenta, ou presidente do Palmeiras, foi em cima de reforços, foi em cima de que agora vai, a coisa vai porque a Crefisa tem dinheiro e vai investir. Ela prometeu isso para todo mundo. Bom. E até agora, niente, né? Niente. Eu acho o seguinte, justamente isso que o Salazar falou, vamos lá, dar entrevista para os jornalistas. É isso aí. Claro que vamos checar o nosso palpitômetro, João, tem lá. Tá, estamos aqui para fazer o quê? Vamos checar, vamos lá, passar vergonha. Ah, eu vou lá, porque eu não enxergo nada. Vamos lá, os margarrafas, 1x0 o Palmeiras. Os margarrafas, 1x0 o Palmeiras não perdeu, Chico Lange 0x0 também perdeu. Opa, patou, hein, Chico? Eu acertei, porque eu falei 2x0, foi 2x0, só que depois o Atlético virou. Ah, então não foi 2x0, né, Michele? Zé Paes 2x0 também, o Palmeiras acertou. Zé Paes, olha lá. O Silvestre 3x0, ixi, esse errou muito, e você também errou muito 0x0. O Silvestre no grupo falou, vai ser igual ao final do Paulista, o Palmeiras vai atropelar. Mas o Chico Lange ontem foi brilhante aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que aquela preeleção, aqueles gritos, estavam já deixando os jogadores do Palmeiras, acho que tensos. E eu falei que os jogadores do Atlético estavam saindo de lá tensos, preocupados. Você falou, não, Michele, eles estão concentrados, eles estão frios. Mas sabe por que eu te falei isso? Porque eu estive na Copa de 2002, Salazar, e eu vi o trabalho que o Luiz Felipe fez, o Scolari fez. Então ele colocava sempre um jogador inseguro com um jogador inseguro, para ficar no mesmo quarto. Então, por exemplo, o Ronaldo ficou no mesmo quarto que o Vampeta. Você vai falar assim, ah, mas o Vampeta, é o Vampeta. O Vampeta, quando era profissional, ele era um profissional sério. Ele podia depois, nas horas de folga, fazer as loucuras dele, mas isso não leva a nada. Ele sempre foi companheiro de quarto do Ronaldo Fenômeno, desde a época da Holanda, do PSG da Holanda. PSV da Holanda. Então, quer dizer, o Luiz Felipe esperto colocava sempre um cara do lado do outro, entendeu? E ele fez isso com o Juninho Pernambucano. E ele foi bem nas substituições ontem. E ele foi super bem. Gente, o time estava tão frio que tomou 2x0 e fez o empate. Mas isso é típico do Felipão. Felipão, monstro. Isso é típico do Felipão. Ó, vocês já viram aqui tudo o que rolou dentro de campo no Allianz Parque. Mas o José Paes também ficou de olho nos arredores do estádio. Vamos conferir? O verde, pra essa galera aí, é a cor da inveja. Mas ontem, no Allianz Parque, o verde era mais do que nunca a cor da esperança. Esperança que, pra muitos, acabou morrendo ainda antes do apito final. Vários palmeirenses acabaram deixando o Allianz logo depois do gol marcado pelo Terence. Ficou um a menos, cara. A gente ainda conseguiu fazer o segundo gol. Tinha o resultado na mão. Mas fica difícil. Hoje em dia, o futebol, assim... E o Atlético, hoje, soube aproveitar um a menos, né? Agora são 23 horas e 51 minutinhos. A partida acabou aí, tem meia hora. A gente tá bem em frente aqui ao Allianz Parque, a casa do Palmeiras. E apesar do resultado dentro de campo, da eliminação do Verdão na Copa Libertadores da América, o clima aqui na Rua Palestra Itália, bem em frente à casa palmeirense, é de muita tranquilidade. Os torcedores do Verdão vão saindo de forma ordeira do estádio. Tudo muito tranquilo, muito calmo, apesar aí dessa eliminação precoce para os palmeirenses na principal competição do nosso continente. O futebol é isto. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Mas a atitude tem que ser esta. E, mais uma vez, os nossos torcedores, isso também são vitórias, são títulos. Podemos unir todos os palmeirenses, ter 80 e poucos mil sócios avante, ter eles aqui em força a desfrutar e apoiar da equipa. São pequenas vitórias que nós vamos tendo. Gostávamos muito de lhes ter dedicado a esta vitória, mas hoje não deu. Hoje não deu. De agora em diante, o Palmeiras só terá o Campeonato Brasileiro pela frente até novembro. Campeonato que, aliás, ele tá liderando com folga. A notícia bacana para você que torce para o Verdão é que dos 13 jogos restantes da equipe no ano, apenas dois são contra times que estão hoje no G6 do Brasileirão. Vale lembrar também que o Palmeiras ainda tem dois clássicos para disputar no campeonato. Já levamos também pancada, já saímos da Copa do Brasil da forma que foi e agora temos que continuar o nosso caminho, não há outra forma. Temos 24 horas, né, professor? Siga. A Libertadores agora ficou para trás. E justamente no feriado que comemora a independência do Brasil de Portugal, os palmeirenses amanheceram o dia na dependência de um português e dos comandados dele para fazer todo o torcedor ao viver de voltar a sorrir ainda em 2022. E agora vai comentar isso ou a gente segue? Porque, olha, não tá fácil pro palmeirense hoje, hein? Não, vamos comentar. Eu acho que o final do VT de estudo ali do José Paes fez o palmeirense voltar a sorrir agora no final de 2022. Cara, o Palmeiras só tem o campeonato brasileiro. Estamos em setembro. Eu tô pensando em se perder esse brasileiro, hein? Não, pra mim, presta atenção, será uma enorme, mas enorme decepção e frustração o Palmeiras não ser campeão brasileiro. Será enorme, enorme. Lá 2009 e tudo mais, vai ser pra ser lembrado pro ré, pra história. Olha, porque só com o brasileiro, com o time que tem, com o técnico que tem, com essa distância na tabela, com o principal rival que é o Flamengo, ainda vivo em duas competições além do brasileiro. É quase, não gosto de falar a palavra obrigação. Mas pra mim é obrigação do brasileiro. Não, é obrigação, quase isso. É obrigação do Palmeiras se manter na liderança do campeonato brasileiro até o fim ganhar o campeonato. Não ser campeão brasileiro será feio demais. E principalmente se perder pro Corinthians. É, que das outras vezes tava na alimentação. Aliás, o Yuri Alberto falou, o Palmeiras que se cuide, nós vamos buscar o Palmeiras. O Yuri Alberto prometeu. Olha, como vocês viram, o jogo de ontem teve muita polêmica. Vamos receber então o especialista pro debate, o ex-árbitro Rodrigo Bragueto. Seja muito bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva ao vivo pra falar com a gente. Boa noite, Bragueto. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. O que você achou da arbitragem de ontem no Allianz Parque? Que o técnico Abel Ferreira tem razão em todas as reclamações aí que ele fez? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Aí, Chico, né? E é um prazer aí, obrigado pelo convite, poder participar aí com vocês. Não, o Abel não tem razão, não. Inclusive, se a gente for pegar aí o rigor da regra do jogo, né, Michele? Na lei do jogo, o lateral que o Marcos Rocha cobra, ele tira o pé, tá com um dos pés totalmente fora da linha, né? Então, eu não vi ninguém comentar sobre esse lance aí, que é o rigor da regra, né? Dificilmente o barco consistente aí, o trio de arbitragem uruguaio, anularia o gol por causa de uma reversão, né? Mas já que o Abel tá cobrando o rigor da lei, então eu gostaria que ele também visse que o gol do Palmeiras, do Marcos Rocha, quando cobra o lateral, né, do Gustavo Gomes, foi legal. E eu não vi ninguém falar isso, Michele. Muito bem, Salazar, sua pergunta pro Bragueto. É interessante isso, viu? Acho até que valia a pena a gente recuperar a imagem e mostrar. Bom ponto levantado pro Bragueto. Boa noite, Bragueto. Prazer falar contigo. Bragueto, eu gostaria que você falasse de uma maneira didática, assim, como ex-árbitro, da maneira que vocês são orientados a interpretar principalmente o lance do Rony com o Alex ali, que foi o lance que gerou a maior reclamação do Abel, né? Eu, por exemplo, não entendo que houve agressão. A câmera de trás, pra mim, deixa isso mais evidente. Queria que você falasse como árbitro sobre esse lance. Bom, na verdade, é assim. A regra, já que eu tô falando da regra do jogo, né, de cumprir a regra do jogo, a regra 12 do futebol, falando didaticamente, a regra que fala das faltas e incorreções. E a regra ali, ela diz o seguinte, dar ou tentar dar um pontapé, uma cotovelada, é considerada infração. Então, o fato de o Rony ter sido atingido ou não nesse momento, não vai mudar nada a decisão do árbitro e que o VAR deveria ter chamado, pelo menos, para o árbitro analisar e interpretar. Aí, cabe a interpretação do árbitro. Mas, se a gente levar o pé da letra aqui, da regra do jogo, isso é uma agressão e o Alex Santana deveria ter sido expulso também. Então, nesse caso, o Abel Ferreira tem razão na sua reclamação. Agora, também, vale lembrar, o árbitro uruguai, o Uruguai é um futebol duro, um futebol pesado, disputado, às vezes até violento. E o Rony, quando cai no chão, faz toda essa encenação aí, infelizmente, que é do jogador brasileiro, faz parte do futebol brasileiro, dificulta na interpretação. Talvez, se o Rony tivesse ficado em pé, pô, deu cotovelada, pedisse para ele ver o VAR, chamasse aí a atenção do árbitro de uma forma correta, bem provavelmente o árbitro interpretaria esse lance, poderia até ser expulso, conforme a regra do jogo, isso é uma agressão. Muito bem, Chico Lang. Oh, Bragueto, que saudade de você, gostava de você apitando. Nunca prejudicou o Corinthians, já é uma grande coisa, né? Porque eu vou te contar, Bragueto do céu, o que os caras não marcam falta para o Corinthians, falta no Wilberto, por exemplo, é proibido marcar, né? O que esse garoto apanha o jogo inteiro e ninguém marca falta nele. Não sei por quê, porque ele é um cara tranquilo, sossegado, né? Mas, enfim, não é o Edmundo da vida. Mas, Bragueto, eu quero que você explique como é que é um clima para um juiz de futebol que está 2 a 0 para o time da casa. E, de repente, acontecem os lances, você deixa passar, você chama para você mesmo a interpretação, como você acabou de dizer, que o árbitro fez, o árbitro uruguaio. E, de repente, o time adversário empata e se classifica. Como é que é voltar para o vestiário? Como é que é a pressão que existe, ou se existe pressão, né? Do time da casa contra o árbitro? Como é que é isso? Na sua carreira, eu sei que você passou por momentos difíceis. Mas será que o uruguaio passou por momentos difíceis lá, depois do jogo que o Palmeiras foi desclassificado? Ah, Chico, saudades aí de quando eu dava aí umas erradas e você dava aquela cornetada aí também, né? Eu dava para o Flávio Prado também, e quando eu parei me ajudaram muito a agradecer. Na verdade, sim, é uma pressão muito grande. Quando o árbitro recebe a escala, ele já se prepara para o jogo, tenta de alguma forma se isolar, não receber muitas informações, mas é quase impossível hoje no mundo moderno, né? A chegada do árbitro já no estádio, já tem toda aquela pressão. A vistoria no gramado, né? Aquela uma hora e pouco antes, com a torcida, já vem aqueles xingamentos, né? E certeza absoluta, a diretoria do Palmeiras é uma diretoria atuante. Vale lembrar também, eu tenho o prazer de conhecer lá o Cícero, toda a parte da diretoria do Palmeiras que faz a gerência, são pessoas sérias, mas aquilo que é normal também, Chico, depois que agride, depois que xinga, oh, quero pedir desculpa, foi o calor da partida, mas a gente sabe que é para tentar ganhar vantagem, né? Então, é um jogo difícil. Não dá para imaginar que talvez o árbitro expulse ali o Alex Santana no começo do jogo, logo no começo do jogo, por uma cotovelada. Bem provavelmente, se o VAR chamasse o Esteban, né? Que é o Uruguai, o Esteban Stovic, que é o guardo da partida, para analisar a partida, o lance, talvez ele pudesse ter expulsado. É lógico que depois a gente vai falar, ah, mas ele expulsou o jogador do Palmeiras, não foi o mesmo critério. Não tem como adivinhar, né? O árbitro vai apitando o calor da partida, é o termômetro do jogo, e ali, naquele primeiro momento, ele administrou. É normal, no começo do jogo, a gente tenta administrar a partida, a gente não sabe o que vai vir depois, né? Então, isso aconteceu, com certeza, no intervalo, tem aquela pressão, alguns dirigentes, às vezes a própria segurança do clube faz aquela pressão amando da diretoria, mas isso faz parte um pouquinho da função, da profissão do árbitro de futebol, do folclore de futebol. No Brasil, tudo isso é exacerbado, né? No Brasil, tudo isso é excessivo, infelizmente faz parte, né? Ô, Bragueto, deixa eu te perguntar uma coisa que muita gente fala aqui, o Garrafa também está me questionando aqui para perguntar para você, o lance do pisão do Fernandinho no Rony. O que você achou desse lance aí? É, então, é propositado, é uma agressão também, né, Michele? É o tipo do lance que o jogador esquece que tem o VAR, né? É o tipo do lance, vamos falar aqui, a malandragem do futebol, né? É aquele empurrãozinho, aquele pisão, que esse é o lance para o VAR, né? Vale lembrar também, né, Chico, sobre a pergunta do Alex Santana, da Cotovelada, que o VAR, ele vai interpretar, mas se o árbitro não chamá-lo, né, uma coisa que eu não tenho visto e que os árbitros deveriam fazer, que eu queria quando eu apitava futebol, era ter uma imagem, né? Chamar aqui o VAR e falar, ó, alguém coloca para mim, eu quero dar uma olhada nesse lance. A gente está vendo uma reversão, né? O VAR apita e chama o árbitro para apitar. Mas esse lance, Michele, é um lance de... Você pode ver que o Esteban está olhando a bola viajando, né? Então, como eu optei muitos anos de futebol, também é difícil. A gente aprende que o árbitro tem que estar com o olho na bola. Ele está olhando a bola e, de verdade, ele perde esse pisão aí, ó. Pode ver que ele está olhando na área, ele não está vendo esse lance, ó. Ele está concentrado num empurrão aqui que acontece no meio da área e ele perde. E, nesse lance, o VAR poderia chamar para o árbitro interpretar. Também é bom salientar, Michele, que a gente tem aí na Confederação Sul-Americana um instrutor de arbitragem, um instrutor de VAR, que é diferente dos da CBF. Coincidentemente, o CNM, que hoje comanda a arbitragem do Brasil, comandou por seis anos a arbitragem da Confederação Sul-Americana. É o que ele está tentando implantar no Brasil, que o VAR interfira menos possível, né? E quando o operador do VAR recebe a informação para operar o VAR menos possível, então, esse lance, com certeza, ele nos chamou, porque ele tem essa instrução, né? E, infelizmente, esses lances aí talvez pudessem ser lances capitais de expulsão, que viesse mudar aí a situação do jogo, a quantidade de jogadores. Por que não, como tem dito aí o Abel, influenciou no placar, né? Quando expulsa um jogador, muito bem expulso, que no meu caso, o jogador do Palmeiras... O juiz podia ter chamado o VAR, ele vai colocar o lance do lateral, que o Bragueto falou. Mas o juiz podia ter falado assim, ver o cara lá, deixa eu ver no VAR? Não podia ter falado? Deixa eu ver no VAR. Até podia, mas aí eu acho o seguinte também, se todos esses lances... Mas é que dentro da área... O jogo não rola, né? Imagina todo o lance desse que alguém carri, parar lá para ver, eu acho assim... O que diz o protocolo do VAR é, o VAR tem que auxiliar o juiz quando o juiz não vê algum lance, ou quando há um erro claro, um erro absurdo, grande, gigante. Eu não acho que é o caso, não. Para mim, o Fernandinho, ele está na passada e acaba pisando ali involuntariamente. E a câmera de trás, que ontem ninguém viu, nem o Abel ninguém viu, a câmera de trás que apareceu hoje mostra que o Alex não acerta o Rony com o cotovelo. Talvez o VAR lá tenha visto isso ontem e por isso tenha concordado e mandado seguir. O lance da lateral, vamos pôr aí para o que o Bragueto falou. Cadê o lance da lateral, Fini? Aí, ó, esse lance... Deixa eu voltar um pouquinho, é na cobrança do lateral. É na hora que o Arthur Rocha solta a bola, Michele. Agora, olha lá, está sem um dos pés no chão, né? O pé, aparentemente, realmente está no alto. Põe de novo, põe de novo. Olha lá. Cara, difícil, hein? Ah, não... Aí tinha que pausar e ver o frame. Olha! Difícil, né? É, mas o VAR está lá para isso, né? É, se o pé levantou, o goeio é legal. É, então... Aí, mas... Esse sim é o lance de ver o frame. Esse é o lance de ver o frame. Ai, está fora do chão, Zé! É, essa câmera aí. Deu para ver aí. Deu para ver. Legal, bem observado, hein? Se desse para pausar, não sei se dá para pausar. Olha ali, ó! Ele levanta o pé, né? Ele levanta. A bola, quando a bola sai, o pé dele já está mais alto, né? O pé dele já levantou. Então, Braguete, explica direito, então. Como é que se deve ser cobrado o lateral? Os dois pés têm que estar no chão, é isso? Exatamente, Chico. Os dois pés têm que estar no chão, né? O jogador pode até pisar na linha, né? Eu trabalho hoje com futebol de base. A gente ensina os jogadores para a molecadinha. Pouca gente sabe que o jogador pode pisar na linha, né? Até com os dois pés. Não pode pisar com o pé dentro. Mas ele tem que estar com os dois pés no chão, né? E o Marcos Rocha, quando ele faz esse arremesso lá dentro da área, ele está com o pé totalmente fora. E esse lance não é do VAR. Esse lance é do árbitro assistente número um. É do bandeirinha número um aí. O Carlos Barreiro, que é o bandeirinha que deveria ter levantado a bandeira nesse exato momento aí, ó. Para poder acusar que o lateral foi ilegal, né? Esse é um lance polêmico demais, né? Valeu, Rodrigo Bragueto. Muito obrigada pela brilhante participação aqui no Gazeta Esportiva. Muito bom ter você com a gente. A gente te espera também aqui no Mesa Redonda, tá bom? Um abração. Obrigada. Obrigada. Tchau, Bragueto. Um abraço. Um abraço, querido. A ele aqui do Telão. Tchau, meu querido. Obrigadão. Olha, bora para a nossa redação conversar com o José Paz sobre a preparação do Corinthians para o Clássico de Domingo. Boa noite, Zé. Fala, Mi. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. É isso. O Corinthians trabalhou hoje lá no CT Doutor Joaquim Grava, já de olho aí no majestoso do próximo final de semana, do próximo domingo às 4 horas da tarde. Jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, Campeonato Brasileiro. A notícia boa para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que torce para o Corinthians é que o Fagner trabalhou normalmente hoje lá no CT Doutor Joaquim Grava, ele que acabou sendo substituído na última partida do Timão contra o Inter, estava com dores musculares, treinou hoje. Pode ser que ele jogue esse majestoso aí super importante para o Timão na sequência do Campeonato Brasileiro. O Rafael Ramos, que acabou entrando na vaga do Fagner, depois também teve que sair do jogo, esse não aparece nas imagens aí divulgadas pelo Corinthians, então ainda é dúvida para esse confronto do próximo final de semana. O Duqueiroz volta de suspensão normalmente, deve voltar aí a sua condição de titular dessa equipe do técnico Vitor Pereira. Tem informação importante também em relação ao Renato Augusto, jogador que estava com um probleminha na panturrilha, apareceu nas imagens divulgadas aí nas redes sociais pelo Corinthians, então ele está sendo preparado para o jogo contra o Fluminense na outra semana. Deve ser desfalque na partida diante do São Paulo, viu, Michel? Brevemente, hoje aqui as notícias do Corinthians no Gazeta Esportiva. Volto contigo, Mi. Valeu, Zé Paz, muito bom. Fala, Chicão. Olha, o Tiago Salazar, você que acompanha o Corinthians, que é o repórter oficial nosso do Corinthians, está lá toda hora, está acompanhando de perto, pegou muito mócara a declaração que você mesmo trouxe aqui, do Vitor Pereira, que você estava lá na Expo. Na Brasil Futebol Expo. É, a Expo, não sei das quantas. E você trouxe uma declaração dele dizendo que ele acabou estourando. O Fagner, num treino, estourou. O Rafael Ramos no treino, estourou. O Renato Augusto... Não, não, os dois foram no jogo, né, Chico? Ah, os dois foram no jogo. É, os dois foram no jogo. E o resto foi no treino. Então, quer dizer, isso revoltou. O Renato Augusto, o que eu apurei no... Antes dele falar isso, hein? Antes dele falar isso. O que eu apurei é que o Renato Augusto tomou uma pancada na panturrilha, no jogo contra o Fluminense no Rio. Tratou, foi para o jogo contra o Bragantini, voltou a sentir e agora está tratando para estar inteiro no jogo de volta contra o Fluminense. Então, o que foi falar para mim é que o Renato Augusto é uma pancada que ele tomou lá no Maracanã. Mas então quem vai jogar contra o São Paulo? Vai ser aquele time ridículo de novo. Não, o Fagner deve voltar. Reserva de novo, que ninguém aguenta. Robson Bambu. Pelo amor de Deus. Eu vou embora, Michel. Eu vou embora. Não, não vai. Eu vou embora do programa, não é possível. Não vai. De novo, de novo, Bambu não. Provavelmente, só o Renato Augusto vai ficar de fora. Bom, então eu já fico mais tranquilo. Fique calmo. E o Bambu vai jogar? Não, não vai. Não, o Bambu não. Não, ele vai embora. Não dá letra. Não, tem que... Sabe o que eu faria com o Bambu? Juro por Deus. Ele não prejudicar o time? Não, não, calma. Não, não mandaria ele para lugar nenhum. Eu colocaria de centroavante, porque centroavante, o máximo que ele ia fazer era um gol a favor do Corinthians. O Bambu vai embora, o Corinthians não tem interesse em renovação. Ah, está bem explicado. Seguimos agora para o CCT da Barra Funda, onde está quem? Ele, Osmar Garrafa. Imparável, incrível, inominável. Garrafa, você tem uma declaração aí do Igor Vinícius? Temos sim, Michele, porque a gente está vendo desde ontem falando desse Palmeiras, uma grande decisão com o Atlético, hoje a repercussão, né? O programa vem bacana em cima de tudo o que aconteceu no Allianz e amanhã já tem outra decisão. É o São Paulo, hein? Olha só. Dos times da capital aqui, o São Paulo é o único e ainda está em três frentes. É verdade, está com a corda no pescoço, mas ainda está em três frentes. Amanhã o São Paulo briga para tentar continuar na Copa Sul-Americana. Jogo da ida contra o Atlético Goianiense na primeira partida das semifinais. Perdeu em Goiânia por 3 a 1. Agora precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença para avançar a próxima fase ou então diferença de 2 para levar a decisão aos pênaltis. E o Igor Vinícius, sabendo da responsabilidade, falou que o que não tem faltado ao São Paulo nesses dias de preparação é foco. Todo mundo treinando muito forte. Os que não viajaram já treinaram ontem. Então está todo mundo focado aí num único só objetivo, que é a classificação. Então a gente conta com o apoio do torcedor que a gente tem certeza que vai estar lá apoiando a gente nos 90 minutos. E esperamos estar numa ótima noite e conseguir a classificação. Serão mais de 50 mil torcedores, Michele. No Morumbi amanhã a gente vai estar lá com aquela cobertura completa, mostrando todo o pré-jogo. E depois no Gazeta Esportiva na sexta-feira tudo o que aconteceu entre São Paulo e Atlético Goianiense. E boas notícias para o técnico Rogério Senne. Dois jogadores que eram dúvida estão à disposição. Treinaram normalmente. O Luciano, com um problema muscular na coxa, não enfrentou, não participou da última partida do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ele está à disposição. E o Miranda, que já vinha a mais de dois jogos de fora com problema de tornozelo, também está à disposição. Se vão jogar, o Luciano, muito provavelmente. O Miranda ainda há uma dúvida, mas eu acho que ele vai para o jogo sim, até porque o Ferraresi começou agora no São Paulo. Então essa seria a dúvida. Luciano ou Miranda? E aí umas outras duas dúvidas. Felipe Alves ou Jandrei? Em quem vocês apostam para começar no gol? Rogério, não adiantou isso. E a outra, Gabriel Neves ou Pablo Maia? Jogo amanhã 21h30 no estádio do Morumbi. Michele? Beleza, muito bom. Aliás, amanhã, né, Garrafa? Programa especial, né, Fini? O Gazeta Esportiva também vai estar eletrizante, com choque, com furacão, já foi. Amanhã o furacão já foi. Agora é o dragão. É o dragão. Amanhã tem o dragão, o Dracarys. É. Ah, e olha, o Fini, Dracarys, Game of Thrones. Tem que ter uns dragões aqui, entendeu? É, então bota aquele dragão do Game of Thrones, que é legal pra caramba. O Laerte, que apresenta aqui o nosso Jornal da Gazeta, ele é fã do dragão. Você é, Laerte? Aquele dragão lá do Game of Thrones. É, ele é fã do dragão. Ele gostaria de ser o dragão. O meu querido Laerte. Você não sabe? É verdade. Não sei nem o que vocês estão falando. Mas só uma coisinha que eu quero dizer, é o seguinte, o São Paulo... Tá brisando. O São Paulo vai na porrada contra o Atlético Goianês. Mas vai ter gente expulsa. Não, vai ter que ser na porrada. O que eu quero falar é a expressão que usava o Daume Pessoa pra explicar a tática do Oswaldo Brandão. Isso lá nos anos 70, 80, que ele dizia que o Brandão era um técnico porradeiro. O que é o porradeiro? É aquele cara que chegava junto e falava, vamos ganhar. Tanto é verdade que o Brandão deu ao Corinthians o título. O Rogério fez isso na coletiva lá, né, Chico? Logo depois da derrota, falando, agora não tem mais papo, é obrigação do São Paulo. É obrigação ganhar. E pra final, eu só acho que o Rogério trouxe uma responsabilidade grande demais. Dá pra virar, dá pra virar. Mas é muito difícil. Muito difícil pela vantagem e pelo que o São Paulo tem julgado. É verdade. Pelo que o próprio São Paulo tem julgado. Eu, particularmente, não acredito. Programa muito bom. Não dá nem vontade de ir embora pra casa. Passou rápido esse negócio. Passou rápido. Tá errado, filho. Ainda tem mais meia hora. Tem mais meia hora. Ah, gente, resultado da enquete. O que foi determinante pra eliminação do Palmeiras? A maioria respondeu que foi mérito do Atlético Paranaense. Igual você falou, Chico. Eu também acho. 48% dos votos. Não, olha lá, 22 também. E aí, vai estar em terceiro. Não, mas você falou. Tchau, até amanhã. O Felipão sobre explorar. A gente vai continuar falando aqui, tá bom? Tchau. É isso aí. Tchau. Um abraço. Continua o assunto aqui. Tchau. 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 Tchau.